Seja bem-vindos para mais um vídeo do canal Dicas Verde. Tudo bem com vocês? Esse chá que vamos falar hoje é maravilhoso para aliviar dores de cabeça, desconfortos abdominais, diminuir o açúcar no sangue, o colesterol, tratar a inflamação, melhorar o bom funcionamento dos rins, fígado e da vesícula e estimular também a nossa memória e muito mais. Mas agora é a hora de você deixar o seu joinha, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho para sempre receber as notificações de quando sai vídeo novo por aqui, que é todo santo dia. Se quiser também, pode deixar aqui nos comentários uma sugestão de vídeo que você quer ver por aqui. Dicas de beleza, saúde ou dicas para limpeza da casa. Se tiver bastante pedidos assim e sugestões assim, eu posso gravar um vídeo para vocês, tá bom? Mas agora vamos falar do nosso chá. Para esse chá, vamos usar três ingredientes muito comuns e que eu aposto que tem aí na casa de vocês. O primeiro ingrediente é o alho, um tempero muito usado. Você gosta de chá com alho? Eu gosto muito dele no xarope e no chá, principalmente dos benefícios. Mas não vou negar que sempre tento disfarçar um pouco do sabor dele, que infelizmente não é muito agradável. Mas a gente, lembrando dos benefícios dele e utilizando alguma coisa para dar uma enganada no sabor, vale muito a pena. Muita gente tem o hábito de comer o alho cru. Eu mesmo já tentei e não consigo. E me fale aqui nos comentários se você já tentou fazer isso ou conhece alguém que come o alho cru. Vamos utilizar três dentes de alho para esse chá, tá bom? Iremos tirar a casca e amassar eles, tá bom? O alho é uma planta da família da cebola, que é cultivada por suas propriedades culinárias e vários benefícios à saúde. É rico em um composto de enxofre chamado alicina, que é responsável por trazer vários benefícios que o alho tem para a nossa saúde. O alho possui poucas calorias, mas ele é rico em vitamina C, B6, magnês. Além disso, ele possui muitos outros nutrientes. Um dos benefícios do alho é que ele pode ajudar na redução do colesterol e da pressão arterial. Principalmente por conta das suas propriedades antioxidantes, ele pode ajudar a prevenir condições cerebrais. O alho pode reduzir o colesterol total e LDL. Para aqueles que estão com colesterol muito alto, o alho pode ser um grande aliado na luta contra o colesterol. O alho também pode ajudar a reduzir os níveis de triglicéridos, que é outro fator conhecido para o desenvolvimento de condições cardíacas. Esse tempero tem um efeito significativo na redução de pressão arterial. E para atingir esses benefícios, a quantidade necessária para consumir o alho é de cerca de 4 dentes de alho por dia. É bastante, não é mesmo? Mas se você beber esse chá, de uma vez só você vai estar consumindo já 3 dentes de alho. Então ajuda bastante, né? Os compostos de enxofre contidos no alho podem proteger contra os danos os nossos órgãos, que são causados pelo excesso de toxinas, que podem atrapalhar o bom funcionamento deles. Como por exemplo, o fígado, os rins, que são os nossos filtros. Esses órgãos têm a função de eliminar toxinas e qualquer outra coisa que pode prejudicar o nosso organismo. Mas o alho pode proteger eles e estimular esse bom funcionamento deles. Agora que eu já cortei aqui o alho, eu vou colocar ele aqui nessa xícara e vou deixar ele de molho por uns minutinhos. Enquanto a gente fala sobre os nossos dois outros ingredientes. Não precisa ser muita água, tá? Só a quantidade suficiente para cobrir o alho. E vamos deixar aqui de lado. O nosso segundo ingrediente para esse chá é justamente o ingrediente que eu vou utilizar para disfarçar um pouco o sabor do alho, que é a maçã. Maçã é doce e tem um sabor também bem característico. Então pode ajudar a disfarçar um pouco o sabor do alho. Mas ela também está aqui por conta dos seus benefícios, que são maravilhosos. Me fale aqui nos comentários se você gosta de comer maçã e quantas maçãs por dia você consome. A maçã é uma excelente fruta que ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Devido ao seu alto teor de fibra, ela pode retardar a absorção de carboidratos e evitar os picos de insulina. Muitos especialistas recomendam a ingestão de pelo menos uma maçã por dia. Muitas pessoas têm o costume de tirar a casca da maçã, mas elas também possuem muitos benefícios. Se consumirmos a maçã descascada, a polpa dela pode ajudar a prender um pouco o nosso intestino. E dessa forma, prevenir a diarreia e acabar com ela de forma rápida. Se você consumir a maçã com casca, ela pode te ajudar a tratar a constipação. Então você pode utilizar essa fruta para tratar dois desconfortos que são completamente diferentes, mas que podem prejudicar muito nossa saúde. Encontramos nas maçãs os taninos, que são compostos anti-inflamatórios, que causam diretamente inflamações internas, como alguma inflamação no estômago, no intestino ou até mesmo articular. O suco ou chá de maçã pode ajudar a aumentar a produção de aceticolina, que é um neurotransmissor que melhora a nossa memória. A maçã é um perfeito diurético e purificante, pois ele contém cisteína, que pode ajudar a combater a retenção de líquido. Se incluímos a maçã com frequência na nossa dieta, nosso cabelo e unhas ficarão mais fortes, graças aos seus conteúdos minerais, que é o ferro, magnês, cálcio. E tudo isso pode contribuir na nossa aparência. A maçã é considerada uma fruta muito doce, por isso ela pode ajudar a adoçar as suas receitas de forma natural e saudável. Você também consegue fazer um açúcar com a maçã, que pode deixar disponível para você para usar quando quiser, e adoçar todas as suas receitas de uma forma mais saudável. Já cortei a maçã e coloquei ela aqui, vamos acrescentar aproximadamente uma xícara e meia de água. Mas ainda não vamos levar ao fogo, está faltando mais um ingrediente aí que é importante também. O nosso terceiro ingrediente é uma especiaria muito poderosa e com sabor bem forte, que é o cravo da Índia. Me fale aqui nos comentários qual jeito você mais utiliza o cravo da Índia. Eu acrescentei aqui uma colher de sopa rasa de cravo da Índia. E agora eu vou levar esse chá para ferver. O alho a gente vai deixar aqui para utilizar depois, não agora, tá bom? E agora que o nosso chá já está pronto, eu deixei ele esfriar uns 5 minutinhos apenas, e agora vamos misturar o alho e a água que ele estava de molho, tá bom? E aí a gente vai deixar tampado por mais 10 minutinhos. Depois disso, o nosso chá já vai estar pronto para a gente beber. Pronto, agora é só coar. Gosto de beber esse chá um dia sim, um dia não. O horário, às vezes eu bebo de manhã, às vezes eu bebo à tarde, à noite é difícil eu beber. Dificilmente eu adoço esse chá, mas quando eu adoço, eu utilizo o mel. Às vezes também eu bato tudo no liquidificador para ficar mais grossinho. E para dar uma mudada também, para não correr risco de enjoar. E agora eu quero saber se vocês já experimentaram esse chá aqui. Se vocês ainda não experimentaram, experimente que vocês vão gostar. Depois volte aqui para me falar o que achou dos benefícios e do sabor desse chá. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não saia do vídeo antes de deixar o seu like e compartilhar ele com todos os seus contatos do WhatsApp e seus amigos no Facebook. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até o final. E até amanhã com mais um vídeo e mais uma dica verde maravilhosa para cuidar do seu corpo da melhor maneira possível. Tchau!